E outro ator que marcou muito A sua carreira foi o Robin Williams Não foi mesmo? Bastante, esse eu fiz Muita coisa dele, muita coisa dele Muita coisa que gostei, algumas nem gostei tanto Mas a maior parte eu gostei muito A maior parte das coisas eu gosto Mas eu vou falar a verdade Na verdade tem um filme que eu fiz dele que eu não gosto Que é o Insônia Ok Achei péssimo aquele filme, odiei aquele filme Mas fiz, né? Tem que fazer É trabalho, vai lá, faz Mas, claro O que eu mais gosto Sem dúvida é o Homem Bicentenário E depois fica Em segundo lugar Ficam dois, fica Hulk A Volta do Capitão Gancho E o Oh meu Deus A cabeça tá triste, a cabeça pra lembrar coisas O Gilmande É a Volta do Capitão Gancho e Gilmande Mas em primeiro lugar O Homem Bicentenário Sem dúvida Puxa vida De fato, né? Você acabou eternizando o ator na dublagem A gente sempre quando a gente remete A gente lembra do filme Porque é inevitável Não só nesse personagem Como você dizia em outros vários Você puxa na memória Pra quem não gosta Sobretudo desse tipo de legendado Da primeira vez que viu A verdade é essa A gente guarda na memória A primeira vez que viu E uma geração inteira A primeira vez que viu qualquer coisa Foi na televisão Então viu dublado Não teve jeito Não teve alternativa Com certeza Depois essa geração cresceu E criou preferências Ah, eu prefiro ver com legenda Eu prefiro ver tal coisa com legenda E tal coisa dublada Aí criou Mas quando era muito jovem Só viu na TV E viu dublado A primeira vez que viu Viu dublado Verdade Porque tinha toda aquela coisa Nelson Eu me lembro muito bem Quem não tinha muitas condições financeiras Não tinha um videocassete em casa Que era videocassete Estamos falando isso lá da década de 80 Então eu tinha que esperar o filme sair do cinema Para ir para a televisão E assistir com 20 comerciais E uma centena de cortes o filme E ele caia ali Não existia filme legendado na TV aberta Hoje tem no TV a cabo Mas na época era inevitável Sobrava ali Era tudo dublado Então como você colocou muito bem Isso aí acabava ficando marcado Dentro da memória do pessoal O Flávio comentava comigo também Falando, Luiz Quando você conversar com o Nelson Lembra dele também dos personagens Que ele interpretou do Al Patino Porque na opinião do Flávio Você é o melhor dublador de Al Patino Que tem no Brasil É, mas não é a minha opinião Esse é um ator que eu fiz vários filmes Eu fiz vários Talvez uns 5 ou 6 filmes dele Mas eu não gosto da minha voz nele Acho que não tem a ver É verdade Olha como que é a coisa Eu tenho duas vozes Que eu gosto mais do Al Patino Nessa ordem É Ricardo Schnetze E Walter Breda Essas são as vozes do Al Patino para mim Por quê? Porque foram as vozes que eu vi primeiro Lá no passado Eu vi Nelson Batista num filme Mas essas marcaram mais E eu gostei mais dessas Entendeu? Tem dois filmes do Al Patino Que eu dublei Que eu assisti e falei É, nesse ficou bom Mas ficou bom Não ficou uau Ficou demais Que é o Simone E o... É o 8mm E tem essa coisa, Nelson Da empatia do dublador com o personagem Como você disse ainda há pouco Olha Como você disse do Robin Williams Agora há pouco Tem um pouco Sabe que você vai dublar o cara Pô, legal Hoje eu vou com mais vontade Porque hoje eu vou fazer Tem, tem um pouco Tem um pouco, sim Claro que tem Não é determinante Não é uma coisa assim Eu preciso disso para fazer um bom trabalho Não Isso não é determinante Mas é claro que isso ajuda Tem um pouco disso Quando vai fazer alguma coisa Da qual a gente gosta Nelson, muito obrigado Pela sua participação Valeu Eu que te agradeço E Deus continue dando essa força para você E que você continue trazendo Toda essa alegria Desses personagens Para os nossos corações Valeu Muito obrigado a você, Luiz E obrigado para a galera Que está assistindo a gente aí Valeu mesmo Com certeza É, qualquer hora aí A gente se vê